Toda grande história Começa com um pequeno passo Começa com um pequeno passo Tem que ser agora Minha parte eu faço Minha parte eu faço Acredite e lute Vai ser bom pra João Pessoa Bom pra você Bom pra mim Vamos dar as mãos Juntos vamos dizer sim Sim Diga sim Ao trabalho sim 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 João Pessoa Com futuro em nossas mãos Sim Em nossas mãos Tá chegando o dia Sim Eu já posso ver Sim Vou soltar meu grito Juntos nós vamos dizer Sim Diga sim João Pessoa é Ricardo Diga sim Sim Tchau 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 Tchau